Queria mais uma vez falar sobre os 10 pares de características. Só que agora eu não vou falar sobre as 20 cunas, eu vou falar sobre os 10 pares de características. Por mais que pareçam ser a mesma coisa, elas têm algum grau de diferença. Bom, é isso aí. Você vai ver. Não, você vai ver assim. É olhar a mesma coisa de um ponto diferente. As palavras você já escutou antes. Essa parte daqui a gente já pode apagar. Essa foi a parte mais relacionada à nutrição. Pelo menos o beabá básico para você conseguir agora ler as coisas de dados e assim com algum grau de sentido. Ok? Então, normalmente quando você lê nos livros de Ayurveda, você vai ver uma tabela de 20 cunas. Eu vou começar aqui com, em vez de colocar só o nome delas em sânscrito, eu vou colocar também o conceito delas. Tá? O primeiro vai ficar um pouco pequeno. Eu vou falando, tá, pessoal do Hangouts? Vou tirar essa parte daqui. Que é a parte da tradução. Tá. Isso daí eu acho que já deu tudo, já mudava. Quem querendo, não está distribuído. Porque aí, senão o pessoal do Hangouts não vai conseguir... É... Dez pares de pares de 2 minutos. É isso. Tá? Bom. Então... É... O primeiro é sobre a capacidade térmica. Vou botar isso como temperatura. Então, quais são as munas relacionadas à temperatura? Vamos lá, galera do Sancho. Tá bom, em português. Calor frio. Isso. Uxna. Ah, uxna é frio. Uxna é quente. E chita é frio. É bom para vocês poderem ir se acostumando. Tá? Então, todo mundo anota aí. Uxna é quente. E chita é frio. Por que eu estou deixando em português essa parte daqui? Por que eu estou deixando em sânscrito essa parte daqui? Porque eu sei que as pessoas entendem mais português ainda. Então, eu quero que o foco esteja no português. Tá? Se eventualmente você entender o sânscrito também não tem o menor problema. É super bom. É... Esse é a polaridade fundamental. Em alguma forma, todas as outras podem ser sintetizadas nessa daí. A segunda é sobre o peso. E esse peso também pode ser entendido de uma forma do peso molecular. Ok? É, guru. Peso molecular. Isso. Guru e? Magu. Isso. Aí é onde a gente vai botar cada um dos lados. Isso também é uma coisa que eu quero que vocês comecem. O guru vai ficar de qual lado? Do chita. Do chita. Isso. Por quê? Porque normalmente pesado e frio são coisas que andam juntos. Ainda que não sejam obrigatoriamente juntos, elas normalmente andam juntos. Ok? Certo? Mas lembra que o nosso foco está nesse nome daqui. Esses números para a gente são o mais importante. Qual é o terceiro par importante? É relacionado à intensidade. E quem é que está aqui? Relacionado à intensidade, quem é que está? Quem é que sobe? Vem? E aí? Alguma ideia? Tikshina. Tikshina está onde? É muito intenso, penetrante. Tikshina está embaixo de um lado. Isso. Tikshina. Outro é... E quem é o outro? Quem é o oposto do muito penetrante, do muito rápido, do muito... É excessivo. Quem é esse daqui? Manda. 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 O que que manda significa? Manda significa lento, devagar, quase parando. Ecafice. Certo? Isso o capa não faz, manda fazer, né? É isso. É... E qual é a outra característica? A gente tem, digamos assim, quem é o par de gunas campeão no AIOV? O mais importante de todos, o mais sintético de todos, o mais sintético de todos, é esse daqui. Ok? Ok? Isso. Se você quisesse olhar a vida só a partir de um par, qual que você olharia? Seria esse. Ok? Tá na ordem de... Por que a importância? Por que todos os outros, em algum grau, são muito relacionados a esse. E por que num aspecto de Agni, você quer olhar se é Chita ou se é... Oshina. Ok? Esse está muito relacionado ao Agni, esse é o principal par relacionado ao Agni. Esses outros daqui formam um segundo bloco, que eu estou fechando agora, o segundo bloco. O segundo bloco é fechado pela... É difícil falar isso em português, mas em inglês isso faz sentido. Emoliense. Isso é o quanto é emoliente. Emoliencidade? É o que é isso? Emo-li... Emoliense. Emoliense. Valeu. Emoliense. Emoliense é uma palavra nova no nosso dicionário. E em relação a emoliense, o que a gente tem dos nossos gunas? Snigda e Ruxa. Onde é que está cada um deles? O seco está onde? O seco está no quem? Está no... No que é isso aí? Isso. Ruxa. Snigda. Ruxa é que seca. Snigda é que... Lubrifica. Glute. Glute. Snigda. Snigda. São esses secos oleosos? Isso. Não é seco e oleoso, é aquilo que seca e aquilo que umedece, que lubrifica. Tá? Então, aqui, a gente tem um segundo round de características de gunas muito importantes. Então, o primeiro bloco da temperatura... Primeiro são duas, que é que atuam muito sobre o agne. E o outro são coisas que são consideradas vílias, potências. Ok? O agne, vílias... Então, de dois a quatro... Não, de um a quatro são potências. Ah, ok. Mas, o um é aquele que é, tipo, o mais importante em termos de impacto sobre o agne. Aí, a gente vai ter ainda mais seis que são relevantes. Mas, são relevantes fisiologicamente, principalmente a partir dos esrotes, etc, e tal. Em termos de herbologia, a gente pode parar por aqui. Tudo o que a gente falou, no certo sentido, a gente não precisa muito ir mais para frente do que esses. Esses são ferramentas. Sabe, canivete de muito simples, canivete normal, e agora a gente vai naqueles canivetes ultra rebuscados. Qual é o outro aspecto que é muito importante para a gente também, no Ayurveda, na vida? Textura. O que é que tem em relação à textura no Ayurveda? Esse daí eu já não estou esperando que vocês saibam mais o sânsito, porque nem eu sei direito. É, aquilo que é duro, ou aquilo que é macio. Certo? Certo. Então, o que é duro, ele normalmente vai estar aqui. Porque o que seca, normalmente é duro. Certo? E o que é macio, que é shlakshana, normalmente vai estar junto dos nígda. Eu estou fazendo de propósito para ficar esse lado aqui só em sânscrito. Slakshana. Para a galera começar a perceber que tem que saber essas palavras em sânsito também. Vocês esquecem, assim, sai, eu não estou não saindo porque eu estou traduzindo. Ok? Isso daqui é duro e macio, mas não é mole, é macio. Em relação ao que você passa a mão aqui em cima, e quando você aperta, ele tem uma resistência. Não tem resistência à pressão? Isso é, nesse caso, o que a gente está chamando de textura. Ou, talvez fosse melhor chamar isso de densidade. Tiago, nessa lógica você está dizendo que o carrara está associado a quente também? Isso, isso. O carrara, em algum... Quando está muito quente, o que acontece? Tem a tendência das coisas, em algum grau, ficarem ressecadas. E as coisas ressecadas têm a tendência de ficar dura. Mas isso não é verdade sempre. Mas essa lógica, via de regra, tem alguma proximidade. É, aqui ele fala que a gente tem que traduzir isso diferente. Para isso ser textura, isso daqui, o carrara, ele não pode ter sido traduzido como macio. Ele tem que ser traduzido como suave. Desculpa. Esse daqui tem que ser suave e esse daqui tem que ser áspero. Tá? Aí vai dar certo. O áspero não está no primeiro? O áspero... Onde é que está o áspero, que você está achando? Não, então o áspero tem que estar no primeiro. Isso, o áspero está aqui. Por que aí? Porque a ideia é a seguinte, quando a terra seca, ela fica áspera. Tá? Aqui, desculpa, lá na frente que vai ser... Aqui é em relação à superfície. Você passa a mão, você não aperta. Suave aqui, ó. Suave. Não estou apertando. Mas é duro. Isso daqui é suave e duro, está vendo? Nem sempre a coisa que é suave é moda. Essas coisas não são tão... Vale a pena fazer essa distinção, mas não é para você achar que tudo na vida vai ser assim. Ok? Então, isso daqui é na superfície. Não é uma textura superficial. É uma textura que não está relacionada à pressão. Ok? Bom, aí depois disso, a gente tem... Vamos botar junto aqui... Para... A compressibilidade. A compressibilidade, ela é relacionada à ideia do mole e do duro. Quando é que vocês acham que é para estar o mole ou o duro aqui? Duro. Duro está aqui, ó. Catinho. E o mole está onde? O mole está aqui. Muridu. Como é que você fala o poste do cara? Esse daqui? É. Slat. 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 Tá? Catinho é o que mesmo? Catinho. Catinho é duro. Ok? Aí depois disso, depois da compressibilidade, ou seja, você aperta e vê como é que é a reação, a pressão. Então, você tem o grau de densidade. Ou seja, catinho é o quê? Catinho é duro. Densidade. E o outro é o quê? O outro é mole. Mas é do quê? Muridu. M-R-I-D-U. Muridu. Em relação à densidade, a gente tem duas densidades. Que essas são muito difíceis de traduzir diretamente para o português. Que é stula e suksuma. Stula se escreve assim. E suksuma, né? Suksuma. Se escreve assim. Você pode traduzir isso como macroscópico. Microscópico. Você pode traduzir isso como uma coisa mais rústica. Uma coisa mais refinada. Você pode traduzir isso como mais denso. O outro como mais... Denso não é uma palavra muito boa. Mas assim... Uma coisa mais palpável. Uma coisa mais intangível. Ok? Normalmente, essa palavra aqui é dita como sutil. E essa daqui é mais grosseira. Essa é a tradução mais comum. Tá? Você traduziu quanto já agora? Stula pode ser macro e micro também. Tá? Depois disso, a gente tem um outro atributo. Que é... Dá a... 8. Fluidez. Isso é mais resistência de líquido, etc. Barra movimento. Movimento. O que é que tem nesses daqui? Eles são uma coisa extremamente sem resistência ao movimento e com resistência ao movimento. Então, as coisas que são mais líquidas, a gente chama elas de grava. E as coisas que são mais paradas, assim, não escorrem de uma maneira tão simples, é... Não, desculpa. Esse daí é o próximo. O fato foi pra frente. Esse daqui vai ser o... Quanto aquilo dali é agitado ou estável. Certo? Então, a gente vai botar esse daqui. Esse C fala assim. Tchala. Se você quiser botar um H aqui pra ficar mais... Mas o C em sã inscrito tem esse só. Aras, tchã. Tá? Em português, português também. É... Que é mais próximo do sã. E o outro é... Stira. Depois que a gente terminar de escrever o todos, eu vou mostrar algumas coisas importantes pra vocês. Esse Stira é estático, estável. Ok? Não se mexe. Aqui é mais paradão. E o Tchala é mais móvel, mais agitado. Mas é um móvel agitado que não é contínuo, esse móvel. Ele é um móvel agitado incontínuo. Vai pro lado, vai pro outro lado, como o vento. Tá? Aí, depois disso, no 9, a gente tem da viscosidade. Viscosidade. Aí, agora sim. Na viscosidade, a gente tem as coisas que são mais... emplaquetadas ou as coisas que são mais... a coriza. Você pode ter uma coriza que é mais rala ou uma coriza que é mais densa. Certo? Então, o ralo, vocês acham que vão estar de qual lado? Luz. Luz. Esse daqui. Drava. Esse daqui é o lado mais ralo. Drava você pode traduzir ele como líquido, mas é o... é um líquido ralo. Drava. ou sandra. Que é uma coisa mais... pegajosa, uma coisa mais... grudenta, em algum grau. Um sangue cheio de plaqueta é mais sandra. Um sangue com baixo nível plaquetário é mais trava. Ok? E o último é em relação à adesividade. Essa adesividade, a gente pode dizer que ela é ou nada adesiva ou super adesiva. Onde é que vocês acham que o nada adesivo vai estar? O coisa que, assim, passa sem grudar. Poxa, não precisa. Foi? Por quê? O que é que você acha que é não adesivo? Que parece que não gruda, sei lá. Tá. A gente vai ter várias formas de pensar, mas a princípio, esse lado que é não adesivo vai ficar no lado de cá, vissada. E na verdade, esse daqui, esse som é vichada. E pitila. Que é grudento. Ah, isso é muito pitilou hoje. Ok? Agora, um ponto importante é o seguinte. Mas qual a diferença entre pitila e sangue? Então, você pode ter uma coisa que, a princípio, passa rápido e gruda. Você pode ter uma coisa que passa devagar e não gruda. Você pode ter uma coisa que passa devagar e gruda. Você pode ter uma coisa que passa rápido e não gruda. Um é a velocidade com que aquilo está passando. O outro é quando ele está grudando. Certo? Fez diferença? Por exemplo, o véu, ele é uma coisa que passa devagar e gruda. O que é uma coisa que passa rápido e não gruda? O teflon. Esses são os extremos. O que é uma coisa que passa devagar, mas gruda? O queijo na frigideira, na assadeira. O que é uma coisa que passa devagar, mas não gruda? Gui. Essas coisas, assim, o mais fácil para a gente pensar é uma coisa que passa devagar e então gruda. Mas não é sempre assim. A adesividade é um atributo distinto da velocidade com que ele flui. Ok? Eu quero que vocês façam uma seta entre eles, todos, por favor. E vocês façam essa característica daqui. Para deixar claro de que isso é um contínuo, onde a gente coloca alguns extremos, mas eles não são coisas distintas. Elas são polaridades. Ok? Eu quero que vocês passem, por favor, a olhar mais para esses aspectos daqui. Porque aí, assim, a gente tem, por exemplo, a água, o óleo e o piche. Quem é o mais viscoso? O piche. Depende de quem você está botando em consideração. Se você está botando só em consideração o piche com o óleo, o piche é mais viscoso. Se você está botando o óleo com a água, a água é mais viscosa. Certo? Então, nesse sentido, em algum grau, a água estaria mais para cá, o piche estaria mais para cá, mas teria óleo, teria um monte de substâncias no meio do caminho. Entendeu? Na vida como um todo, não existe uma coisa tão separada da outra. Por exemplo, o pipari é uma das ervas mais quentes que tem, mas o gengibre também é quente, um pouco menos quente. Até você chegar no coentro, tem um monte de outras ervas, canela, cravo, no meio do caminho. Isso é um contínuo. E não uma coisa discreta. Isso é quente ou isso é frio? Isso é um pouco mais quente do que em relação àquilo. Quem é o mais alto aqui? Tem o mais alto em absoluto? Entende isso muito pela altura, certo? E não é relativo, mas existe o parâmetro do alto e do baixo. Só que você sempre vai estar com algum parâmetro de referência. Certo? Ok? Então, isso daqui é o que a gente precisa para conhecer quem? O que a gente está falando é esse de dados. Datos e estruturas. O que a gente precisa também? A gente precisa para entender a esperança. Obrigado.